Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filoda, ser da terra. Olha só, se você tem o seu intestino preguiçoso, você terá mais dificuldade para emagrecer, infelizmente. Para emagrecer, um emagrecimento perfeito, seu intestino tem que estar com funcionamento, ó, nota 10. Tá que nem lá no sambódromo, 10, 10, 10, tem que estar, ó, nota 10. E aí, outro dia, eu postei um vídeo falando sobre as fibras, né, naturais, que você compra em casa de produtos naturais. E uma seguidora minha, ó, um beijo, o cheiro da Filó, bem especial para a Carla de Curitiba. A Carla me falou, Filó, eu misturei a canela nessa fibra e você não está entendendo, eu pesava mais de 100 quilos. E eu perdi já 40 quilos e quero emagrecer mais. Olha só, é bem bacana quando alguém, quando tem alguém que fala sobre o resultado e que perdeu muito peso. Ela falou, Filó, meu intestino começou a funcionar, eu fiz uma reeducação alimentar e a minha vida mudou. Mas até eu entender que o meu intestino precisava funcionar para eu emagrecer, demorou um pouco. Mas precisa mesmo funcionar. Olha só, as fibras naturais você compra em casa de produtos naturais. Deixa eu te mostrar ela aqui, ó, por exemplo, esse daqui é o psyllium, que é maravilhoso para quem está realmente querendo emagrecer. E para quem tem realmente o intestino muito preso. Você compra em casa de produtos naturais e tem muitas pessoas que compram até pela internet, né. Então, eu prefiro ele assim, em flocos para me misturar na água. Nós vamos usar a canela nele, vai ser incrível. Já vou te ensinar como que você toma, deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Porque se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias e o canal está recheadinho. Estamos com dois vídeos por dia, está bombando, desfilando a série da terra. É isso mesmo, olha só. Você vai pegar aí 200ml de água, certo? Eu prefiro tomar de manhã em jejum. Você tem que tomar ele muito rápido, porque senão ele vai virar um gel e depois você não consegue beber. Você vai pegar a canela em pó, lembrando que gestantes, lactantes e hipertensos, qualquer pessoa que tenha alergia, precisa consultar o seu médico de confiança e não pode tomar, ok? Olha só, não pode tomar a canela, só as fibras sim, ok? Olha aqui, você vai pôr a canela em pó. Aí você vai pegar aqui e vai colocar, equivale a uma colher de sopa de piscilho, que é uma fibra natural. Gente, vocês não têm noção o quanto que isso ajuda o seu intestino a parar de ser preguiçoso e assim acelera o seu emagrecimento. Você tem que mexer assim, ó, muito rápido, porque senão ele vira um gel. O importante do piscilho é que ele dá uma sensação de saciedade muito grande, porque esse gel cresce no seu estômago e aí você acaba comendo menos, é automático. O seu intestino funcionando, a sua pele fica maravilhosa, o cabelo agradece, até as unhas crescem, porque o seu organismo estará funcionando normalmente. Filó, quantas vezes eu posso tomar isso daqui? Olha, meu amor, se estiver precisando emagrecer, você pode tomar aí todos os dias de manhã em jejum, só um copo, é só de manhã em jejum, até atingir o peso desejado. Depois, como o seu intestino já é de costume preguiçoso, preguiçoso, você pode aí tomar todos os dias. Eu tomo piscilho já há muito tempo, porque o meu intestino sempre foi muito preguiçoso. Então você pode tomar aí pro resto de sua vida. É difícil de tomar? É porque ele é um gel, tem que ser forte, meu amor. Olha só, deixa eu beber, tem que beber rapidinho. Filó, doceiro, eu adoro o sabor da canela. É muito difícil, filó? Não, não é muito difícil. Deve ser tomar pinga, meu amor. É tomar aico. Filó, doceiro, e aí? E aí, gostou do vídeo? Jura? Bora compartilhar em todas as suas redes sociais, inclusive no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Se você me ama de verdade, apresente o meu canal aí pra quem você ama, porque dicas e receitas da época da vovó é só aqui no Coisas de Filó. Até rimou. Filó, doceiro, e aí? E aí, deixa aqui nos comentários se o seu intestino é preguiçoso, se você está precisando emagrecer, se está querendo, né? Porque emagrecer não é só precisar. Emagrecer tem que ser querer. 100%. Desculpa, peraí, gente. Arrotei, mas segurei aqui, né? Não fiz nada de errado. Olha só. Presta, não arrotei não, quis vinho soluço, porque eu acabei de beber. Olha só, preste atenção. Emagrecer é um conjunto de coisas, então a gente tem que ter foco, força de vontade, enfim, né? A gente precisa querer muito, porque senão, fazer algum tipo de exercício físico também ajuda muito, mas reeducação alimentar é primordial. Então, olha só, compartilha esse vídeo, corre lá no meu Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, e lá a gente tem se divertido horrores. Também corre lá na minha página no Facebook, Coisas de Filó, e não se esqueça também de dizer de qual cidade, país ou estado você é. E se você está com a intenção de emagrecer, e pergunte para o seu médico se piscílio é uma fibra muito boa mesmo. Que ele vai, ó, 10, vai confirmar. Um cheiro da Filó bem gostoso, bora compartilhar. Se inscreva, ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Deixa aquele gostei. Ah, esqueci de falar que eu amo vocês demais. Dá conta, um cheiro bem gostoso da Filó. Bye!